Esse, essa foto, ah, sim. Esse foi o retorno que a gente tinha, em 2019, a gente havia planejado uma mudança no traje completa. Pra 2020 inaugurar esse traje. E daí já seria a terceira ou a quarta geração de traje? Teve o marrom... Teve o primeiro traje, depois só mudou a camisa, né? Foi o mesmo traje com duas camisas, né? Então agora foi a mudança completa. Desde polaina, tudo, né? Então a gente planejou isso em 2019 pra inaugurar em 2020. Só que 2020 não teve. Por causa da pandemia. 2021 também não teve. E daí 2022, que foi o ano que a gente inaugurou o traje novo. E daí entrou a nossa pequena, Helena. Já entrou grandinha já. Sim, grandinha, que massa. Foi um ano muito legal também. E aí... Outra apaixonada pelo grupo. É? Ah, isso, né? Família toda. E aqui... Tradicional carrinho. Isso, daí pra 2022, todo mundo fez filho na pandemia, né? Na pandemia, todo mundo fez filho. Tu pode ver que é todo mundo mais ou menos da mesma idade, né? É verdade. Então, nos anos anteriores, tinha apenas dois carrinhos, que era pro Heitor e pro Nicolas, que são os dois meninos que já estão grandes lá na frente. E pra 2022, veio as meninas menores. Então a gente aumentou o número de carrinhos e abriu essa nova ala do grupo. Sim. Então vem o estandar, os carrinhos, as crianças, depois as meninas dançando e o Steve com a moto e a galera. Então, além do traje novo, né? Sim. É, atrás das meninas dançando, vem o Steve com a moto. Esse é o Marcelo, que é o que mexe na moto. O André. E o Andrézinho ali. Aí, ó, já conheço também. Então, abraço pro Marcelo e pro André também. E a galera toda aqui atrás. Aí, esse é o carrinho do Shopping, que vem engatado atrás da moto também. E sempre teve esse carrinho ou não? Ele foi depois... Não, na época ele era... Puxavam a mão. Já foi tudo. Já foi tudo na vida. É. Ele começou de um carrinho que foi feito num sábado, 11 horas da manhã, pra estar na Rua das Palmeiras, às 2 da tarde. Todo de MDF, rodinha, tudo. Marcelo, vamos fazer um carrinho? Sempre muito parceiro? Vamos. Como nós vamos fazer? Não sei. Vem aqui que nós vamos dar um jeito. O que nós tínhamos dele de material, era MDF. Fizemos um carrinho todo de MDF. Na época, cerveja, latinha, cada um levava o teu. O seu, né? Gelo. Não, imagina que... Sacolhinha, né? Sacolhinha. Angelone ali vendeu muito naquela época pro Música. Faturou muito. Faturou muito. Ah, essa é uma foto de cima da matriz do nosso grupo. E daí dá pra ver bem certinho o que tu falou, né? O standard, os carrinhos das crianças, né? As meninas, a moto com as bicicletas e a galera lá atrás, né? Bem distribuído, bem certinho. Bem bonito, assim, os trajes, bem organizado, bem legal. Vocês fazem a coreografia? Vocês têm uma coreografia própria? Isso. As meninas que estão na frente ali, faz a coreografia, que a gente tem duas músicas, né? Então, a gente dança a 15 inteira com as nossas duas músicas. Que massa. Em 2018, acho que a gente inaugurou a nossa primeira música e ano passado a segunda música. Ah, essa segunda é bem recente, é bem nova. Ah, do ano passado, é bem legal. E como é que vocês fizeram essa música? Tipo, letra, banda, quem que foi? A gente deve todos os créditos, né? Ao França. Ao França, né? Esse aí é o Midas, né? Das músicas de outubro, do Chimbrut Music, né? Isso mesmo. É um clássico. É só entregar que o cara manda... Tá aqui as fotos, tá aqui a história. Bora. Só contigo. E vem uma belezura de letra e animação, né? O cara é... O cara manja muito. O legal das nossas músicas é que fala bem isso. Tem até nossa nova música, tem uma parte que fala de geração pra geração, ele faz acontecer. Tipo, o músico que faz acontecer de geração pra geração. E não só da nossa família, mas das demais, dos integrantes também. Porque os filhos estão ali junto e permanecem e gostam. E a gente tem um grupo ali das mães, já tá todo mundo falando. Ah, passei pelo Rua das Palmeiras, as crianças já estão pedindo. É aqui que o músico fica, né mãe? Quando é que vai começar o desfile? Todo mundo muito empolgado. Que legal. E aí, ainda falando também de música, tu falou das falhas ali que eventualmente teve no dia de chuva, mas foi super rápido, né? Sim. De acontecer, porque uma das, eu acho que assim, da essência dos grupos é a música. Porque se para a música ali, cara, dá uma baixada assim, né? A gente continua cantando, né? Sim, sim. Mas é... É um pouquinho mais... Literalmente é jogar água no teu chope, né? É verdade, verdade, verdade. É aquele trocadilho, não tem, né? Poxa vida, cara. Mas que bom que nunca deu errado, né? Essa é uma foto da família, a música, né? A dona Valmira? A dona Valmira. Ah, que legal. A mãe do Steve, eu e as crianças, né? Que bonita essa foto. É, uma lembrança bem legal. É, uma lembrança bem legal. A gente vai dar uma foto, né?